Salve aí corredores, está começando para você que assiste aqui pela web mais um review de produtos voltados para você que curte correr, que curte acessórios para corrida nesse tempo de pandemia, você que estava acostumado com os nossos conteúdos de segunda-feira, infelizmente, a gente não tem objetivos, não tem provas agora no próximo, num curto espaço de tempo, então a gente mudou um pouco o conteúdo e espera que a gente volte ao normal o quanto antes, afinal de contas eu sei que se você está inscrito aqui você curte esse conteúdo também, então estou torcendo cara, vamos continuar torcendo, beleza? Enquanto isso eu vou aproveitar esse dia, as segundas-feiras, para te oferecer um outro conteúdo em relação à corrida de produtos, acessórios, coisas que você possa curtir e meu, principalmente procurando sempre achar bons negócios né cara, boas oportunidades e o produto que eu vou te apresentar hoje é uma excelente oportunidade cara, beleza. Faz umas três semanas eu fiz o review do Blitzwolf, que era um fone de ouvido, Blitzwolf FYE7, te falei que era um fone super potente, puta custo-benefício legal, beleza, fiz o review, o pessoal lá da Banggood, que é a loja onde você encontra o menor preço dentro do mercado, viu meu review e falou assim, a gente vai te mandar um outro fone, então já que a gente curtiu o seu review, a gente vai mandar um outro fone para você ver se você curte, se você gosta, etc, e aí mandaram este cara aqui ó, esse aqui é o Blitzwolf FYE8, olha a caixinha dele que bonitinha cara, design da caixinha é incrível, tá, ela é uma caixinha de 500 miliamperes, tá, então ela carrega, você tá vendo aqui a hora que eu abro a caixinha, ele já acende as luzinhas, você vê o quanto de bateria ele tem. E cara, você quer saber o que eu achei desse fone aqui? Sai daí não, tá começando mais um testamos, é uma espécie de testamos, não sai daí que eu vou te falar desse cara aqui, Blitzwolf FYE8. Legal, primeira coisa quando eu recebi o fone, porque o FYE7 era aquele fone que encaixa totalmente dentro da orelha e eu te falei que eu achei super legal porque o encaixe daquele fone é fantástico, quando eu recebi esse daqui, o FYE8, eu já percebi que trata-se daquele modelo que lembra muito os AirPods né cara, que são os foninhos da Apple, então ele fica ó, ele encaixa dentro da orelha e fica aquele coisinho para fora, acabei de colocar na orelha aqui, ele já avisa assim ó, conectado. E eu vou te falar porque ó, vou colocar os dois foninhos para você ver, tá? Então ele tem um, já falou aqui ó, power on, ele meu, já conectou automaticamente com o meu celular. Então ele tem esse formato, esse design, tá? Eu particularmente prefiro os fones que ficam inteiramente colocados dentro da orelha, mas esse fone, ele segue esse padrão e é um padrão muito comum, hoje em dia você vai ver muitos fones com esse padrão né cara, que ele encaixa ali dentro e fica um breguetinho para fora. Beleza, o que eu tenho para te dizer desse fone? Já te falei que a caixinha tem 500mAh, ou seja, ele dá 4, a caixinha dá 4 cargas diretas no seu foninho, sem que você precise conectar a própria caixinha na tomada. Ele tem uma conexão aqui atrás ó, está vendo? É uma entradinha micro USB, então ela carrega por uma tomadinha micro USB. E a partir do momento que a caixinha está carregada, ela te dá então 4 cargas para o seu fone de ouvido. Esse fone, ele tem um drive duplo, ou seja, ele é extremamente potente. Vamos falar sobre qualidade de som. Ele é tão potente quanto o FYE7? Sim, ele tem as mesmas características de driver, então o driver é potente. Mas, como o encaixe do FYE7 é inteirinho dentro da orelha, a sensação dos graves e a sensação da potência do som é muito maior no 7 do que no 8. Por outro lado, ele ganha uma característica muito legal, que é o seguinte, dá mais limpeza no áudio. Você vai ouvir mais claramente os médios e os agudos, e menos os graves como você ouve no FYE7. Se você curte a porrada mesmo, se o seu negócio é a porrada, o FYE7 é mais negócio. Se você curte um som mais limpo, mais claro, que você consiga distinguir os instrumentos, ou então ver as equalizações com mais clareza, o FYE8 é mais bacana. Ele é um fone mais caro, um fone mais evoluído do que o modelo número 7, principalmente pela qualidade sonora. A qualidade sonora é incrível e bem clara. Então, assim, se você curte um metal, vai no outro. Se você curte escutar coisas em que você precisa discernir entre os elementos da música, esse é muito mais legal. Uma outra coisa que altera é justamente o design, o formato. Porque o formato dele, por conta dele ter esse bregatinho pra fora, ele não fica inteiramente encaixado dentro da sua orelha. Então, vaza mais, tem mais espaço em volta do fone do que no outro. E isso também faz com que a potência do outro fone fique mais impactante do que esse. Bom, como eu te falei, ele tem o Bluetooth 5.0. Então, isso significa que a conexão dele é automática. Você tirou da caixinha, ele já vai se conectar com o último device, o último aparelho que você conectou. Então, eu tirei ele da caixinha e ele já falou assim, estou conectado ao seu celular. E ele tem uma conexão muito bacana, ele permite que você fique até 10 metros de distância do aparelho em que ele está conectado. Então, você deixa o seu celular aqui, vai fazer um treino a 10 metros de distância. Se não tiver nenhum obstáculo no meio, a conexão é perfeita. Outra coisa que é muito legal também é o microfone. Falar ao telefone com este fone funciona melhor do que com o FYE7. Ele tem uma captação do teu áudio, as pessoas te escutam melhor e você também escuta melhor o outro que está falando com você por telefone neste fone. do que no outro fone que eu fiz na semana retrasada. Bom, o sistema dele é o sistema de touch, cara. Então, o que significa? Vou te mostrar aqui. Está vendo aqui atrás que ele tem um buraquinho aqui, esse buraquinho? Então, isso é um sensor. Ele tem um sensor aqui de um lado e tem um sensor do outro. Quando você encosta no sensor, é o comando que você dá para o fone. Então, os comandos dele são o seguinte. Com um toque, ele dá play ou dá pause dos dois lados. Tanto faz, você pode tocar de um lado ou do outro, dá play ou pause, tá? Com dois toques, ele avança a música do lado direito. Com dois toques do lado esquerdo, ele retrocede a música. Se você dá um toque do lado direito e segura, aumenta o volume. Se você dá um toque do lado esquerdo e segura, ele abaixa o volume. E se você der três toques no celular, ele vai chamar a Siri ou vai chamar o auxiliar do Android, tá bom? Então, ele se conecta com o Android e com o celular da Apple. Não tem diferença. O grande lance do sensor é o seguinte. Você não é um botão. Então, o botão é muito mais prático, eu acho, pelo menos. Porque o botão você sabe quando você aperta e quando você não aperta. O sensor, tem muita gente que vai lá e dá tapinhas no sensor. Funciona? Funciona. Mas é meio chato ficar dando tapinha, né? Porque isso ressoa dentro do ouvido. Neste sensor, é bacana porque assim, você não precisa dar tapinha. Se você só encosta o dedo e tira, eu encosta o dedo duas vezes, o comando vai ser dado. Então, não precisa dar um tapinha. Não vai te chauçar com a história de ficar dando tapa dentro do ouvido. Beleza? Mas o sensor tem um problema. Qual é? Se você está com o fone no ouvido e você vai dar aquela ajeitada, muitas vezes você pode parar a música, ou mudar de música, ou aumentar o volume, sem que você queira fazer isso. Porque é um sensor. Então, o seu dedo não pode encostar em cima daquele botãozinho. Caso contrário, você vai ter o comando efetuado. Então, tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, depende do que você gosta. Bom, ele tem o fator IPX5, ou seja, ele protege totalmente contra a água. Isso não quer dizer que você pode nadar com ele, nem pegar onda com ele. Vai estragar seu fone. Mas se você sua, então pegar uma chuvinha, alguma coisa assim leve, não tem problema. Ele está preservado. Ele também funciona independentemente. Você pode deixar um fone no ouvido e tirar o outro. Você consegue atender ligações, falar com quem está te ligando, com quem está te chamando. Ou simplesmente escutar música, você escuta só de um lado. Porque tem fone que você tira um e ele morre. Nesse aqui, não. Você pode deixar um lado só, ele trabalha independentemente. A bateria também é uma outra vantagem. Ele dura mais ou menos meia hora, quarenta minutos a mais que o FYE7. Ele vai durar mais ou menos quatro horas de utilização. Se você tem aí a caixinha que te dá mais cinco cargas, é isso? Não, te dá quatro cargas. Então, você vai ter aí mais ou menos dezesseis horas sem precisar carregar o seu fone. Vamos falar então dos pontos positivos e negativos desse fone. Beleza, eu elenquei dois pontos negativos do fone para você analisar. O primeiro é a história de ajustar o fone e de repente acionar algum comando. Eu acho que isso incomoda, muitas vezes eu estou correndo, o fone vai dando aquela soltada, eu quero ajustar e aí eu faço um comando sem querer fazer o comando. Beleza, esse é um ponto negativo. O segundo ponto negativo desse tipo de fone, não deste fone específico, mas desse tipo de fone que fica muito para fora do ouvido, é o fator segurança. A gente mora no Brasil, né, cara? Esse fone a galera vê de longe que você está com o fone no ouvido. O outro pequenininho fica um pouco mais escondido. Para quem tem medo de assalto, pickpocket, o cara que passa e pega, eu acho que isso pode ser um ponto negativo. Vamos aos pontos positivos. Sem dúvida nenhuma, a qualidade sonora, eu sou um cara que curto muito escutar jazz, eu curto muito escutar indie rock, são músicas mais calmas e precisam de claridade, né, na desenvoltura, para você entender os instrumentos, etc. Esse fone é muito mais claro, muito mais seletivo, muito mais requintado, o áudio é muito mais requintado do que o FY e o E7, então para mim funciona melhor. O outro ponto positivo é o preço, cara. Um fone dessa categoria, nesse Nipe, com todas as características que eu te falei, ele está saindo hoje com o dólar a R$5,38, R$231,00. Entrando por este link aqui abaixo, tá, você ainda tem a possibilidade de usar o cupom que eu estou colocando aqui na descrição, ele vai sair ainda mais barato. Cara, quando a menina da Banggood me ligou e falou assim, eu vou te mandar um outro fone, em 20 dias o fone estava aqui. Eles estão, a Banggood é um site chinês, mas eles têm distribuidores e fornecedores de produto nos Estados Unidos, no Canadá e em uma série de lugares. Então, 20 dias é um puta... Eu acho excelente para algo que vem de fora. E o preço, cara, se a gente for comparar com o que a gente tem no mercado brasileiro, ainda é muito barato. A qualidade sonora é incrível, eu estou adorando já substituir o meu FY e7 pelo FYE8. Beleza? Espero que você tenha gostado, usa o link aqui debaixo, cara, para comprar. E eu vou deixar aqui embaixo também uma série de outras promoções lá da Banggood, que você pode usar cupons e também comprar com preço reduzido. Eles vão mandar mais coisas para mim, enquanto eles forem mandando eu vou apresentando para vocês. Vocês decidem do que vocês gostam, do que não gostam. A gente se vê semana que vem, abraço. Tchau.